As chamas estão a ceder aos esforços dos bombeiros em Portugal. Segundo o portal da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o incêndio no Conselho de Grândola, no distrito de Setúbal, entrou em fase de resolução ao início da tarde desta sexta-feira. Em quase 24 horas a lavrarem, as chamas levaram à evacuação de algumas localidades mais isoladas e ao encerramento temporário da linha ferroviária do Sul. A principal preocupação da Proteção Civil continua a ser o incêndio em Abrantes. Os esforços dos cerca de 700 bombeiros, apoiados por mais de duas centenas de meios terrestres e mais de uma dezena de meios aéreos, estão a dar resultados e as chamas estão a ceder. Em dois dias, 16 pessoas ficaram feridas, 5 ficaram desalojadas e mais de 50 foram retiradas das suas casas por precaução. As temperaturas elevadas levam a Proteção Civil a manter o território continental em alerta laranja devido ao risco elevado de incêndios.